Você sabia que a América do Sul é uma região livre de armas nucleares devido a um acordo internacional? É sobre isso e sobre diversos assuntos em torno do tema que a UFSM recebe o evento América do Sul na Era Nuclear. Riscos, desafios e perspectivas. A importância é porque a paz e o desenvolvimento, o uso da energia nuclear para fins pacíficos, a vocação dos nossos países para o entendimento, para a paz, para a construção de sociedades harmônicas é uma característica nossa. E, portanto, eu achei que era importante que nós falássemos sobre essas coisas para que as pessoas se dessem conta. Porque muitas vezes isso passa despercebido, as pessoas não veem. Tem-se muito a ideia de que essa questão de energia nuclear é para outros, para os países grandes, para os países... Não, é para todos nós e nós somos pioneiros nisso. O Brasil, os países da América do Sul são pioneiros na construção de tratados internacionais, de entendimentos que levam à paz, que levam ao uso pacífico da energia nuclear. Sobretudo, o que se quer, especialmente porque o Brasil e os países da América Latina são signatários de um acordo de não uso de armas nucleares, de uso da energia nuclear para fins pacíficos, precisa tratar também desse assunto com mais profundidade. Nós temos pesquisadores e temos diferentes órgãos de governo presentes aqui, de diferentes países, que têm já suas redes de cooperação, mas que certamente veem, nesse seminário, a possibilidade de aproximação ainda maior, de construção de novas parcerias para tratar desse tema que é tão caro e tão estratégico para todos nós. O principal objetivo do evento é promover o debate acerca da capacidade científica na área nuclear. Nas quatro mesas, com expositores de diversos lugares da América do Sul, assuntos como segurança nuclear internacional, desdobramentos e consequências acerca da energia nuclear para fins militares e pacíficos são abordados. Eu sempre digo que, por exemplo, no caso particular de Brasil e Argentina, que são os dois países com mais desenvolvimento tecnológico da região em materia de nuclear, um mais um não é dois, mas três, porque podemos aprovechar muito as vantagens da economia de escala entre nós, os sistemas argentinos e brasileiros são muito complementares, assim que me parece que isso é bom. E que esse debate se esteja dando no Brasil, me parece que fala de que há um momento muito interessante no Brasil, onde se está debatindo qual é o caminho, digamos. Eu acho que há bons projetos, eu acho que há boas decisões institucionais de organizar o setor nuclear brasileiro, também na Argentina, assim que me parece, digamos, bastante razonável e esperável que um debate assim se dê no Brasil. Um dos benefícios na área nuclear é o projeto do Reator Multipropósito Brasileiro, que pretende, entre diversas aplicações, servir para diagnóstico e terapias na medicina nuclear. Então, com isso, nós vamos ter um laboratório nacional que faça um desenvolvimento importante para atendimento da sociedade através de produtos, através de serviços de tecnologia para a área nuclear como um todo e também para pesquisa tecnológica para todo o país, porque sendo um laboratório nacional, todo pesquisador pode ir lá fazer seu experimento. Além dos debates que ocorrem no auditório do Centro de Convenções, há uma amostra de trabalhos científicos. A gente teve a ideia de trazer a proposta do Daisaku Ikeda, que é o nosso mestre de vida dentro da organização, porque é um pacifista que há 37 anos vem trazendo essa proposta para a ONU todos os anos, todos os janeiros de cada ano que tem. E ele sempre traz essa preocupação com a questão das armas, com esse avanço das armas, para que, dependendo nas mãos que está, vai ser praticamente o destino da humanidade. No hall de entrada do Centro de Convenções, os visitantes podem conferir a exposição da Cultura de Violência à Cultura de Paz, que depois vai para o saguão do Centro de Tecnologia e para os shoppings de Santa Maria. Com o advento desse seminário, conseguimos trazer para cá essa amostra, que está distribuída na forma de 38 painéis em quatro alas bem distintas, que trazem discussão a esses temas de dignidade humana, de desenvolvimento de paz, cultura, educação, desarmamento nuclear, que também trazem um pouco dos efeitos que essa devastadora arma pode trazer para a humanidade. Os debates se encerram no dia 21 de agosto, mas refletir e discutir sobre os usos da energia nuclear é cada vez mais necessário. Procurar novos caminhos, novos caminhos para que a nossa influência pacífica como continente possa ser difundida no mundo também. Procurar novos caminhos, novos caminhos para que a nossa influência pacífica como continente. Procurar novos caminhos para que a nossa influência pacífica como continente. Procurar novos caminhos para que a nossa influência.